aqui no centro de hoje, mas tá fraco demais, tá ruim demais aqui no centro, nossa, tá uma bosta aqui ó, parabéns, tá dando pra ganhar, não tem chamada nenhuma, eu vou embora que não tá tendo chamada, tá dando chamada nenhuma, 99 Uber tá ruim demais, 99 tá pior ainda, começo de ano ruim cara, quase nem chamada não tá dando não, tá ruim demais, aqui no centro tá muito ruim, eu vou embora, vou dar só um tempinho aqui, vou dar subindo aqui, tá ruim demais, ruim demais, ruim demais, não é seus putos ventecatos arrombados, tá ruim demais, dá canta!